Dois assaltos a ônibus foram registrados na noite desta quinta-feira. Quem traz os detalhes é Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. Foram dois casos. O primeiro foi no Tarumã, na zona oeste da capital, na linha 126, na Avenida do Turismo. Segundo a polícia, foram três criminosos. Eles estavam armados com facas e uma arma caseira. Eles anunciaram o assalto e um dos passageiros reagiu e acabou sendo atingido com um golpe de faca nas costas. Ele foi encaminhado ao hospital 28 de agosto e passou por cirurgia. Agora, o segundo caso foi na zona norte da capital, no Aleixo, na linha 447. Foram dois criminosos e, nesse caso, eles estavam armados com um revólver calibre .38. Eles levaram os pertences dos passageiros, a renda do ônibus e, na hora de fugir, pediram para o motorista parar e, mesmo assim, eles atiraram. O motorista foi levado para o hospital e o pronto-socorro, João Lúcio, recebeu atendimentos médicos e, nesta sexta-feira, ele foi liberado. Os casos estão sendo investigados. O Sinetran falou que medidas já estão sendo tomadas para evitar esse tipo de ação criminosa. E esse tipo de problema não se combate apenas com polícia, mas também com políticas públicas na área de transporte que sejam eficientes. Uma delas, nós entendemos que tende a resolver grande parte do problema, é acabar com o uso do dinheiro na catraca. Ou seja, usar apenas o cartão eletrônico. Ainda de acordo com o Sinetran, nos últimos quatro meses, mais de mil ocorrências foram registradas só de assaltos a coletivos, 25% a mais que o mesmo período do ano passado. Mariana. Muito obrigada, Priscila Gama. Olha, começou hoje o pagamento do terceiro grupo de beneficiários do FGTS. Agora, as pessoas nascidas nos meses de junho, julho e agosto já podem receber o benefício. Amanhã, os bancos vão funcionar exclusivamente para atendimento referente ao FGTS. Hoje, as agências da Caixa Econômica na capital ficaram lotadas. E quem quis sacar o benefício logo no primeiro dia, precisou ter muita paciência. Mas vai demorar um pouco, né? Muita gente, o povo está focado nisso aí, entendeu? Então, tem que esperar. Tem que esperar, né? Infelizmente, depende disso, né? De fila, de bom atendimento. E para evitar as filas, a orientação é que o beneficiário espere mais alguns dias para sacar. Os trabalhadores não precisam ter pressa, podem ficar tranquilos. Os valores estão disponíveis até o dia 31 de julho. A Caixa também disponibiliza outros canais de atendimento. Pode consultar a internet, ligar por um telefone para saber o seu saldo e saber a data do pagamento. Além disso, as casas lotéricas dos correspondentes caixas aqui e os terminais de autoatendimento também podem ser utilizados. Desta vez, vão ser pagos cerca de 88 milhões de reais de FGTS no Amazonas. As pessoas que fazem aniversário em junho, julho e agosto já podem sacar o dinheiro. Seu A.G. Milton veio do interior só para tirar o FGTS dele. É bem pouquinho, só dá nem para pagar a despesa da família. Mas é uma ajuda, né? É uma ajuda. Essa já é a terceira fase do pagamento do FGTS e cerca de 85 mil trabalhadores vão receber o benefício aqui no Amazonas. Eu vou investir, né? Hoje tem que investir em alguma coisa para o futuro, não é isso? Daniel também vai fazer investimentos e claro que vai tirar um pouco para comprar um presente do Dia das Mães para a esposa dele. Vou investir na minha casa, fazer algumas coisas que estão faltando lá, né? Vai ser uma ajuda, né? É, aí comprar alguma... é para a mulher aí, né? Que é dia 12, que é dia das mães aí, tem que comprar uma, né? Comprar menos vestida para a minha esposa. Os saques podem ser feitos nos bancos, caixas eletrônicos e loterias. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas definiu as datas para o primeiro e segundo turno das eleições suplementares aqui no Estado. O pleito será nos dias 6 e 27 de agosto. As convenções partidárias serão entre os dias 12 a 16 de junho. Já o registro de candidaturas deverá ser feito até o dia 19, também de junho. O julgamento de impugnação de candidaturas será até 13 de julho. E estão aptos a votar os eleitores que estiverem no cadastro eleitoral em situação regular até o dia 7 de junho deste ano. No próximo bloco você vai conhecer algumas mães que se tornaram empreendedoras só para ficar bem pertinho dos filhos. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto